Nós estamos na ponta de estoque da Mesopunto, que fica aqui no Brooklyn, essa é a Lourdes, que é a gerente da loja da Mesopunto. Tudo bem, Lourdes? Vou mandar, olha, o menor desconto que você encontra em sapato da Mesopunto aqui na ponta de estoque é 50%. Tem sapato ainda por cima, masculino argentino, masculino italiano, tudo com pressinho, ó, pequenininho. Agora aqui, ó, chance única, hein? Vem dar uma olhada, ó, esses são calçados femininos que só tem numeração um pouco mais alta. Pra você que tem o pé um pouco maior que a média, tipo 38, 39, 40, 41, você vai deitar e rolar 30 reais qualquer calçado desse que você estiver olhando aí, ó. Dá uma olhada, ó, 30 reais, né, mole? É muito barato, você tem que aproveitar. Todos esses que você olhar aqui nessa prateleira, vai dando uma olhada, 60, não é isso? Era sapato de quanto? Vem cá, 45, 57. Esse sapato custava 157, que me falou, né? Vai custar agora 60 reais. É brincadeira o que é? Olha o que é bonito, olha em outra cor como é que fica bonito, ó. Super transado, tem bastante. Desses que você está vendo aqui, tem bastante também, dá uma olhada, ó. Tudo isso, sapato de 60 reais. Olha aqui, ó, olha esse aqui que é bonito, dá uma olhada. Esse que eu separei pra você ver, ó, 60 reais o sapato. É brincadeira? Olha, tem muito calçado, a qualidade da mesoponto é, olha, super legal. Você vai adorar. Você vai chegar aqui e vai falar, uxa, deixa eu dar uma olhada e tal. O solado bom, cor excelente, é tudo muito bom. Muito barato também. Esse sapato aqui é 60 reais? 70 reais. É mole, muito barato, gente. Dá uma olhada embaixo dos masculinos, olha. Esses aqui, da esquerda, são todos italianos, né, importados da Itália. Esse sapato, por exemplo, 98 reais. É brincadeira? Olha o irmão dele aqui, ó, com outro desenho. 98 reais. Olha o solado. Daqui, ó. De cor, 98 reais também. É isso mesmo? 98 reais. Monito! Os argentinos, 138 reais. Eu vou te dar aqui, ó. Deixa eu dar aqui pra você ver. 138 reais. Argentinos, 138 e Italiano, 98. Agora, dá uma olhada. Corre pra cá, ó. Vira pra cá. Essas bolsas acabaram de chegar. Estava, outro dia, na prateleira, estava sendo vendido por quantas essas bolsas? Lutis? Tudo 230, 250. 300, que você falou. Agora, qualquer uma, quanto? 98. Não, 150. 150, qualquer bolsa. 98 é o calçado. Dá uma olhada, ó. Qualquer calçado desse, esse calçado agora é 98. É isso? 98. Olha isso aqui. 98 reais também. Tem mais. Vem dar uma olhada aqui, ó. Olha esse verniz. 90. Olha o detalhe, que bonitinho. Super elegante. E olha o acabamento do sapato. Sapato da Meso Punto. Muito bom e muito barato. Olha aqui também, ó. Olha esse calçado. 98 reais. Tem as masculinas embaixo, fabricados pela MesoPonto. 98 reais também. Agora, agora você vai deitar e rolar. Vem cá, namorado, ó. Bota. Bota por 98 reais. Qualquer bota, 98 reais. Outro dia eu tava na vitrine por 320. Olha, 98 reais. Uma bota linda. Olha que transada. Super bonita. Olha essa daqui também. 98 reais. Essa bolsa quanto tá, Lourdes? 150 reais. 150 reais. Olha que bolsa bonita transada. Tipo a mochila, hein? Bonita. Olha aqui embaixo. Olha essa bota que bonita. 98 reais. Você não pode perder. Fica no Brooklyn. Tá aberto domingo. Super fácil. A promoção vai valer por uma semana. 98 reais também. Olha que bonita. Super bonita. Essa bolsa aqui, quanto? Essa aqui. 98 reais. Olha, tem bolsa e bota à vontade. Corre pra lá. Vem cá. Essa bolsa, 98 reais. Olha que transada. Também super bonita. Gostou, né? Eu sei que você gostou. 98 reais é mole? Olha a outra, 98. Olha as botas. Olha essa bota com 98. Nunca mais, amigo. Dá uma olhada. É brincadeira ou quer barato? Vem cá, aqui dentro. Olha. Só pra te mostrar. Vem cá, aqui é a fábrica. Posso entrar aqui? Pode? Vem cá. Dá uma olhadinha. Uau, barulheiro. Rapidinho, hein? Aqui eles fazem alguns dos sapatos. Já não é a foto. Vamos pra lá. Gostou? Aqui é a ponta de estoque da Rezo. Eu vou dar o endereço pra você. Quer falar mais alguma coisa, Luiz? Não falou quase nada. Rua José Maria Ieticica. José Leite. José Leite Ieticica. Número? 250. 250. E fica pertinho do Shopping Monumbi. Abre sábado, domingo, segunda. Terce o telefone. 536-4066. 536-4066. Você quer falar alguma coisa? Cheque, cartão não aceita, né? Não, não aceita. Aceita cartão ainda? Cheque. Cheque, em pé, vai. Você precisava pra uma semaninha, assim, segura? É, tipo... É, moleza. Olha, tampa aqui e vem ver o sapato, como é bem feitinho e muito bonito. Principalmente aqueles masculinos. Já com a neve. E as botas femininas. E as botas femininas.